bom dia boa tarde boa noite galera nós aqui de novo daquele jeito certo monstro e hoje galera o espectro vai fazer um tutorial segura vai fazer um tutorial como fazer uma placa de publicidade certo monstro vai precisar de um pincel vai precisar de um pincel então vamos que vamos ó eu já peguei a placa pintei ela deu uma mão de uma mão de uma mão de branco aí peguei o amarelo aqui mô peguei o amarelo fiz o passeio um pouquinho com esse pincel aqui ó passei e aí agora a gente vai escrever aqui eu já fiz os riscos ó eu fiz os riscos aqui aqui e aqui eu vou escrever aqui ó eu vou escrever ó é pote sorvete então eu vou fazer a base com o que que a gente faz usa a base lá a gente escreveu ó certo é uma base pronto aí agora a gente vai passar tinta agora certo então vamos que vamos a gente vai usar uma a gente vai usar a gente vai usar monstro um azul então a gente vai usar o azul azul chegou vamos dar o começo o mesmo pelo pincel banheiro 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 perigo Música 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 E aí para avisar para os clientes que estão vendendo aí, você está fazendo a paz. É. Você que tem sua loja, quer fazer uma placa, aqui está a dica, vai aprendendo com o espectro. E aí 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 Deixa eu usar esse outro pincel aqui galera, usar esse aqui ó, é do acampamento com o outro, agora a gente vai escrever sorvete. E aí 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 Vocês que estão assistindo aí, dá uma força para o canal do Hashteta Thais Prode Oficial, ele está com 111 inscritos e ele pediu para mim esses dias, ele falou assim, ô Espectro, você já está com quase mil inscritos, ajuda eu a conseguir inscritos. Então galera, vai no canal lá do Hashteta Thais Prode Oficial e deixe seu like, seu comentário lá e é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Bacana!